Péssima pergunta da galera aqui, então, o Marcos Lins pergunta, Eduardo, o que falar pro cliente que te manda umas 10 fotos na noite antes do ensaio, aquelas fotos de Instagram, de referência? O que falar pra esse cliente? Cara, fala o seguinte, muito obrigado pelas fotos, muito legal da tua parte ter enviado essas fotos como referência, vou levar elas em consideração sim, mas eu vou ser bem sincero contigo, obviamente você vai mandar um áudio, você não vai escrever isso, é áudio, tá? Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente vai usar de referência, a gente não vai copiar, né? Pra não fazer coisa igual, vamos usar de referência e vamos desenvolver a nossa versão dessas fotos, tu me ajuda a fazer isso? Sacou? Coloca o cara no problema, tu me ajuda a fazer isso? Você me ajuda a desenvolver uma versão nova dessas fotos aqui pra gente, vamos fazer foto pra ganhar prêmio amanhã? Tamo junto nisso? Meu irmão, o cara te mandou a referência? Coloca o cara no problema também, o problema é dele, acho que a gente tem que pensar desse jeito. e aí não Transcrição e Legendas Pedro Negri